Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha Galerinha, mais um item limited, o GC galera, esse piano aqui Galera, esse item tá disponível agora, galera Pra pegar esse item, é aqui nesse mapa, certo? Mas o que que tá acontecendo aqui? O criador tá mexendo no mapa, galera Já era pra tá liberado, eu cliquei aqui no nome dele Entendeu? Vou até mostrar pra vocês aqui, ó Vocês clicam aqui, ó Aí vai pro grupo dele e ele tá aqui, ó Ele tá mexendo no mapa, galera, tá vendo? Ele tá mexendo, ó Então, tem que esperar ele liberar de novo Entendeu? Pra pegar esse item aqui, eu tenho até as missões que você tem que fazer Eu vou explicar pra vocês aqui o que você tem que fazer Todo o mapa abrir, acho que daqui a pouco ele libera, galera Porque ele tá mexendo lá e tá arrumando, entendeu? Alguma coisa ele tá arrumando lá, entendeu? Pra obter esse item, galera, você vai ter que fazer essas missões aí, ó Obtenha uma pontuação de 175 ou mais Beleza? Você vai ter que fazer uma pontuação lá nesse jogo Eu não sei como que é, galera, porque ele fechou o mapa Não consegui entrar a tempo pra fazer o vídeo Entendeu? A outra missão é Tenha três skins de estágio Então, deve ser o que? Você tem que passar três level Porque é três skins, entendeu? De estágio Deve ser cada estágio você ganha uma skin Pode ser isso Acerte 1750 peças Entendeu? Tá falando aqui que você tem que acertar A terceira missão E a quarta é Se junta ao grupo Se junta ao grupo é fácil, galera Se vocês vêm aqui Que nem eu mostrei Clica aqui, ó Aí vai carregar Vocês vêm aqui Entra no grupo Beleza? Mas eu vou estar deixando o link aí, certo? Se vocês estão entrando Então, galera Tem que esperar o mapa abrir aqui Ele tá mexendo lá Não sei que hora que ele vai abrir Acho que daqui a pouco ele libera Aí vocês entram E fazem essas missões Que eu falei aí, beleza? Concluindo essas missões Você vai conseguir pegar o item Galera, são só 150 cópias Beleza? Então, quem quiser Tá tentando entrar Eu vou estar deixando aí O link aí pra ver, né? Se alguém quiser tentar pegar O piano É poucas cópias, né? Aí você faz essas missões Aí quando você entrar lá, galera Vai estar lá o item E você vai ter as missões Aí você olha lá Certinho Mas é as missões Já que eles já tinham postado A foto lá e tudo Certo? Beleza? Galera, então é isso Quem quiser tá tentando pegar Esse item aí São 150 cópias, beleza? E eu vou estar deixando O link do mapa Na descrição do vídeo E no comentário fixado Valeu, galera Quem gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Valeu, pessoal Até a próxima Fui, adiós e tchau